amigos falar pra vocês vocês não vão acreditar mostrar pra vocês o que esse cachorro está fazendo aqui eu vou enviar o vídeo assim mesmo é apesar que tem carro de ovo passando lá em baixo não sei tá dando pra ouvir amigos não vou enviar só pra vocês verem o que é que ele está fazendo aqui amigos ele está tomando conta vê se eu posso com isso amigos e aí e aí